Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um Russell News e já quero me desculpar pela demora, eu sei que já faz tempo que eu não trago novidades do Path of Titans, mas eu estava esperando chegar várias para trazer tudo diretamente aqui para vocês em um único vídeo, beleza? Então vamos lá porque tem muita coisa. Vamos iniciar então com a novidade mais antiga que temos por enquanto do Path, que eu ainda não tinha trazido aqui no canal, que é justamente o Suk Memos. Ele já tem um trailer, provavelmente vocês já devem ter visto, mas eu vou passar aqui as partes interessantes que eu achei e depois eu vou comentar um pouquinho sobre, ok? Música 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 Podemos perceber que grande parte do trailer se passa em um pântano, até porque o nosso Sukumimos é um dinossauro semi-aquático, então faz sentido sim o trailer dele ser ambientado neste lugar mais pantanoso. É muito interessante que a gente pode ver que a animação aí de nadar já está finalizada, bem legal, lembrando que claro, embora pareça que seja meio robótica, eles já anunciaram que irão melhorar ao decorrer do tempo. Então assim que lançarem ali por fevereiro, que vai ser o lançamento oficial do jogo, em fevereiro de 2020, eles já vão lançar vários packs corrigindo aí não só as animações, como também outros bugs no geral. E uma outra cena que eu destaquei para vocês é o ataque do Sukumimos, você pode ver que ele dá duas patadas, bem agressivão mesmo, eu achei bem da hora e engraçado. Deixa aí nos comentários o que você achou disso e agora vamos partir então para a próxima novidade. Agora será em relação às metas. Foi anunciado recentemente a última meta ao qual nós teremos, se eles conseguirem alcançar, um dinossauro ou réptil, na verdade voador, e também um réptil aquático. É as duas últimas opções lá embaixo lá. É muito interessante isso porque atualmente eles já conseguiram chegar nos moddings, que é basicamente uma ferramenta livre para as pessoas poderem criarem os seus mapas, sons, skins e etc. É liberado para todo mundo, eles conseguiram chegar nessa meta, pelo menos no dia que eu estou fazendo esse vídeo. Então falta aí o Micro Raptor e os outros dois ali embaixo, que eu espero que eles consigam. A gente já tem aí os Sarcosuchus, que vai chegar, sistema de território, também temos o Amargosauros e mais alguns outros dinossauros e sistemas muito legais. Além também do nosso Grow, que a gente já conhece pelo The Isle, ao qual começa pelo Ninho. Também tem no Beast of Bermuda, você começa dentro do ovo e depois cresce. Se bem que no The Isle não tem isso, diretamente já tu nasce, aparece o ovo lá, mas tu nasce. Mas é bem interessante que eles já tem esse sistema aí, então vamos ter diversos modos de jogar. Eu vou fazer mais um vídeo para frente mostrando como é que vai funcionar, mas infelizmente por enquanto a gente só tem isso para informar para vocês. Essas metas para eles alcançarem é basicamente em doação no Indiegogo e no Aldron. Através das doações a gente conseguia liberar diversos outros tipos de modos e dinossauros. Vocês podem ver que eles revelaram ali os dois últimos, como eu já falei. Então, quando tiver ali todos finalizados, nós vamos ter em game, não no lançamento em si do jogo, mas sim provavelmente nos primeiros dias, semanas ou até meses ali, eles já vão se focar nas metas que a galera conseguiu atingir. É uma coisa bem interessante. Agora vamos então para o Spinosauro, que é um outro grande foco desse vídeo. E também um outro assunto que eu vou falar no final, então fique ligado aí até o finalzinho, tá bom? Vamos lá! Sobre o Spinosauros, nós teremos dois. Como assim dois? Nós vamos ter um Spinosauro que estará em jogo e outro Spinosauro que estará em mod. Não só o Spino, mas também outros dinossauros que o pessoal comprou, porque através lá do Indiegogo e também do Aldron, na verdade, tanto nos dois sites, você tinha a opção de comprar ali um pack para poder colocar o seu dinossauro. Vamos dizer assim, você ali comprava o pack de 3 mil reais e aí você poderia escolher um dinossauro que seja daquela classe, né? Por exemplo, eu peguei ali um Raptor, então eu poderia escolher, por exemplo, o Taptor, Velociraptor, entre outros, né? Eu peguei ali um Carnossauro, então eu poderia escolher, tipo, Carnotauro e entre outros dinossauros dessa mesma espécie, né? Dessa mesma família no geral. Então, tipo, o pessoal que comprou ali para adicionar qualquer tipo de dinossauro escolheu adicionar o Spinosauro. Então teremos aí o Spino e até o T-Rex, se eu não me engano, ainda não está confirmado, pelo menos não, enquanto eu estou fazendo esse vídeo. Mas a gente já tem, sim, o Spinosauro e até em mod, então nós vamos ter dois tipos, por isso que eu falei no começo. Bem interessante, né? Sobre os mods, aproveitando esse gancho aí que eu estou falando do Spinosauro, nós já vamos começar com diversos e diversos mods. Nós temos mods ao qual você começa como ovo e depois cresce até, sei lá, o tamanho titã, ainda não foi revelado direito como é que vai funcionar isso. Eu sei que já vai estar no jogo, que nem eu falei no começo, né? Esse sistema grow, mas eles criaram um mod para isso. Então vamos ver como é que vai funcionar. De repente o dinossauro cresce para sempre? Não sei, né? Além também de diversos mapas, como por exemplo, neve, deserto, vamos ter tropical, tipo, até a Vitaia, até a do The Isle. Muito legal, então vai ter várias e várias novidades. Agora em relação também aos novos dinossauros que eles adicionaram, eles adicionaram o Metracantossauro, o Barbossa, que eu chamo. Na verdade é Barsboldia o nome, eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas eu e meus amigos estamos chamando de Barbossa, vamos chamar assim agora, vai pegar o apelido. E também tem outros dinossauros, como por exemplo, o Concavo. E teremos também o Dinocheros, eu não sei se é essa a pronúncia, e o Torvossauros. E também alguns outros dois que eu vou mostrar aí para vocês, por enquanto, até agora, né? Pode ser que eles adicione outros, não sei. Ou também até retirem, porque às vezes o comprador, ele escolhe retirar ou trocar o dinossauro, né? Ele que decide no caso. Então, por enquanto, nós temos esses aqui, até a data do vídeo, lembrando. Enfim, agora eu quero anunciar uma coisa muito interessante. Eu estou sorteando case para a demo do Path of Titans. Então, caso você queira jogar a demo, é só você entrar no Discord do Perk. Lembrando que é o Discord do Perk. E ao comprar o nosso Perk, você vai concorrer aí, então, a diversas case demo. Lembrando, demo do Path of Titans. É só entrar aí no... Entra no Perk correndo, galera. Tá aí na descrição e também no tópico fixo. É o Discord ali do Perk. Você vai concorrer, se você adquirir o nosso Perk, né? Claro, você vai concorrer a diversas skins. Então, corre lá, galera. Corre lá. Ao fundo, vocês estão vendo uma gameplay minha. Não é bem gameplay, né? Porque, por enquanto, a gente só pode acessar o menu. Mas, daqui a alguns dias, eles já vão liberar gameplay e outras coisas. Eu até vou trazer aqui para vocês. Então, fique ligado, tá bom? Corre lá, galera. Corre lá. Vai ser muito, muito da hora. Inclusive, a demo, ela tem previsão. Se eu não me engano. Até próximo do pré-lançamento. Não tenho certeza. Eu acho que eu estou falando um pouco de besteira aqui. Mas, talvez, seja até o pré-lançamento. Pode ser que acabe bem antes ou um pouco depois. Ou até nessa data que eu falei mesmo. Mas, é a previsão inicial que nós temos aí. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Lembre de acessar todos os links que estão na descrição. E também no tópico fixo, principalmente, até para você participar do sorteio. Então, é isso. Muito obrigado a todos. E o Russell News fica por aqui. Valeu! E o Russell News fica por aqui. E o Russell News fica por aqui.